Vamos falar sobre o gesto de carinho, um gesto de caridade. Bora lá para o vídeo e vamos falar sobre isso. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui conosco está tudo bem, graças a Deus, tudo em paz, tudo bem. Gente, eu vou fazer um... na verdade não vou fazer o vídeo, na verdade vou postar aqui um vídeo que eu recebi, tá? Mas antes disso eu vou pedir para você que está chegando aqui agora, se você ainda não me conhece, eu sou a Dona Nenza do canal Dona Nenza Vavó Arteira, pode chegar, fica à vontade comigo, tá? Vai aí inscrever-se, se inscreva, toque no sininho para você estar recebendo as notificações dos meus vídeos, tá bom? E também desce aí onde está os comentários dos meus amigos, que são meus amigos que estão sempre comentando aí nos meus trabalhos, fica à vontade com eles também, tá? Pode chegar, pode ficar à vontade, beleza? Então, gente, não pulando os anúncios também, né? Nós necessitamos muito que vocês não pulam os anúncios dos vídeos, tá bom? E deixa o seu joinha, não custa nada você deixar o joinha. Às vezes a gente vê aqueles amigos que estão sempre junto com a gente, sempre, que vêm nos vídeos da gente e comentam, a gente vê várias visualizações, mais o joinha, se a gente for ver, todos os amigos que comentaram, nem todos deixam o joinha. Não custa nada, gente, deixa o joinha no 0800, beleza? Então, vamos pra lá, gente, já vou falar pra vocês sobre esse vídeo. Eu vou pedir pra vocês que compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais, tá? Eu vou divulgar aqui uma necessidade de uma pessoa sobre a saúde, que essa pessoa fez um vídeo, vocês vão ver aí que a pessoa fez o vídeo e pediu pra que ajude ele, pra que esse vídeo corra o mundo inteiro. Então, como ele pediu pra esse vídeo ser divulgado no mundo inteiro, eu resolvi pegar esse vídeo e postar no meu canal, tá? E vocês, compartilhem o vídeo, tá bom? Compartilhem. Quem quiser também postar no canal, pode também pegar aí do meu canal e postar, né? Então, vamos lá. Eu vou colocar o vídeo aqui pra vocês ver, ouvir e pra vocês sentirem o que eu senti, tá bom? Então, bora lá. Oi, pessoal. Meu nome é Edson, sou aqui da cidade de Irasatuba. E eu vim fazer esse vídeo aqui. E eu peço que vocês estejam compartilhando esse vídeo. Eu vou contar a história, porque eu não sei até onde esse vídeo vai chegar, né? Eu tive dois filhos, gêmeos, em 2016. Em 2018, eu perdi um filho, porque quando ele tinha um ano e três meses, ele teve leucemia. Em 2018, eu perdi ele. Teve um ano e meio de tratamento. Um ano e três meses de tratamento. Que precisou de um... Estava precisando de um transplante de medula óssea. E nós não conseguimos. Com três meses que nós perdemos ele, o irmãozinho gêmeos, perdi o Matheus, o irmãozinho gêmeos, Fernando, também foi diagnosticado. E fizemos o tratamento dele e estava correndo tudo bem o tratamento dele. E agora, janeiro, agora, comecinho de janeiro desse ano, 2021, a doença voltou no Fernando. E agora nós estamos precisando fazer um transplante de medula óssea nele. E é um remédio que não tem onde comprar. É um remédio que está na sua medula. É a sua medula que pode salvar meu filho. Não tem na onde comprar um remédio. Eu peço para vocês... São anos que eu estou sofrendo com meus filhos. Eu peço para vocês... E em qualquer hemocentro, em qualquer lugar do Brasil... Por isso que eu falo para divulgar esse vídeo para qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo, eles conseguem identificar essa medula. Porque eu peguei o Matheus e levei ele para o hospital. Quando chegou na época de fazer esse transplante de medula. Eu acordei ele cedo e eu não tinha certeza se eu ia trazer ele de volta. Infelizmente, eu não trouxe ele de volta, né? E agora, eu peguei o Fernando no colo também. Eu peço desculpa, gente. Mas eu preciso que... Eu preciso desse cadastro. Eu preciso que você nos ajude, sabe? A gente vive em um ambiente hospitalar. E você vê muitas crianças. Os anjinhos. Os tratamentos. É muito doloroso. É muito difícil para as crianças. E o remédio é na sua medula, entendeu? E a medula... Ele vai colher um sangue seu. Pode ser pela veia. Pode ser pela espinha aqui atrás. Mas não tem corte, não tem nada, entendeu? Não... Não vai fazer mal nenhum para você, meu irmão. Eu falo para você assim, ó. Ele tira um pouco do líquido da sua medula. Que em 10, 15 dias já se recompôs isso, entendeu? Eu te peço o nome de Jesus. Que você possa nos ajudar, sabe? Porque o Fernando... Eu tenho um irmãozinho dele que está aqui em casa comigo. O Leonardo, ele tem 9 anos. E eles são parceiros, sabe assim? Nós estamos separados hoje. Eu estou aqui nessa turma. Minha esposa está em Jaú. E está difícil a gente controlar isso, sabe? Porque um está preso lá e o outro está aqui com saudade do irmão. Que a história do Fernando... Que nós possamos ter um final feliz para nós aqui, sabe? Que você possa nos ajudar. Em nome de Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe. Que vocês compartilhem esse vídeo. Para nos ajudar. Muito obrigado. E eu conto com vocês, tá bom? Então, gente. Foi esse aí o vídeo. Vocês viram a lamentação desse pai. A tristeza desse pai. E a gente se compadece, né? Eu, quando eu recebi esse vídeo, num grupo do WhatsApp, tá? Um grupo familiar, que enviaram esse vídeo. E quando eu vi esse vídeo, eu fiquei muito compadecida. Meu coração doeu. Eu emocionei junto com esse pai. Porque, gente, não é fácil, né? Porque, como eu estava falando com meu esposo, se eu fosse lá e fizesse essa doação, já sabendo que ia dar certo para essa criança, a gente ia lá e pronto, acabou. Mas não é assim, gente. Tem que ver qual que vai dar certo. Então, precisa de várias doação. Várias doação. Mas todos que vão doar, não vai ser perdido. Porque se não serve para essa criança, serve para outra pessoa. Então, vamos ter, gente, aquele ato de caridade. Vamos ajudar os nossos irmãos, né? Vamos ajudar o nosso próximo. Não é verdade, gente? Então, é isso. Eu postei esse vídeo aqui. Eu espero que vocês ajudem compartilhando, tá? Vamos compartilhar esse vídeo. Vamos ajudar. Porque se a gente não tem condição de chegar até onde ele está lá para a gente fazer uma doação, né? Ou sei lá. Então, vamos ajudar pelo menos compartilhando. Porque se nós for compartilhando, vai chegar uma hora que ele vai ser socorrido. Essa criança vai ser socorrida. E esse pai vai agradecer muito, tá bom? Então, eu estou postando esse vídeo até porque eu vi que é uma coisa verídica, né? Porque, até porque ele falou o lugar que ele mora, ele falou o nome dos filhos, ele deu a data, né? O dia de janeiro que ele fez o vídeo, né? Então, gente, é uma coisa verídica, tá? Por isso eu estou postando esse vídeo. Porque eu não tenho costume de pegar vídeo de terceiro e postar. Eu não tenho, vocês sabem disso. Mas eu postei porque eu vi que é verídico, tá bom? Então, é isso aí. Deus abençoe a todos vocês. Um beijo no coração de cada um. Fiquem todos com Deus. Amo todos vocês. E Deus abençoe a cada um de nós. Deus abençoe. Deus abençoe a cada um de nós. Obrigado.